Descubra o poder da combinação mais potente para rugas e flacidez. É isso mesmo que você ouviu! O Sinata Gota é diferente de tudo que você já utilizou antes, isso porque é a primeira vez que a ciência consegue juntar tantos ativos poderosos em uma só composição. Sinata Gota é o tratamento para rugas e flacidez mais potente disponível atualmente, reunindo os melhores ativos do mercado. Por serem gotas de uso sublingual, é quatro vezes mais potente que qualquer tratamento em cápsula. Elimina agora mesmo com o Sinata Gota, os famosos pés de galinha, bigode chinês e linhas de expressão. Devolva já a jovialidade, elasticidade e hidratação da sua pele e recupere sua autoestima e jovialidade. Tenha de forma facilitada mais firmeza na pele do seu rosto e corpo. Por ser quatro vezes mais potente que cápsulas, a exclusiva tecnologia americana de aplicar aplicação sublingual proporciona uma absorção rápida e eficaz por meio da glândula que temos sob a língua, garantindo até 98% de absorção dos ativos da composição. E qual é o segredinho do Sinata Gota? A fórmula do Sinata Gota é oficialmente a única do mercado que une os ativos mais poderosos do mercado, incluindo o Transresveratrol marca registrada que juntos são capazes de formar um efeito lifting permanente, muito próximo de procedimentos estéticos invasivos. Já pensou? É muito eficiente e não invasivo. Contém o tão queridinho ácido hialuroníco, que é o responsável por preencher os espaços que surgem entre a derme e a epiderme. Ele garante a hidratação e uniformidade à pele enquanto suaviza as rugas e marcas de expressão. Podemos contar também com o famoso Transresveratrol que é muito mais potente. É o único comprovadamente focado em agir somente na pele, diferente de outros tipos de colágeno que agem nos ossos, cartilagens, cabelo e unha. Além é claro, do palmitato de retinol. O palmitato de retinol vem sendo utilizado em produtos de uso tópico para celulite, estrias, acne e prevenção de rugas, pois aumenta a produção de colágeno de forma significante, responsável pela firmeza, proporcionando o aumento da espessura e resistência da pele. Não posso deixar de lembrar do blend de vitaminas B3, que é uma combinação das principais vitaminas para cuidar da saúde e beleza da pele. Incluindo a queridinha vitamina A, E e B3. Não é maravilhoso? Quem usa o Sinatagota com certeza recomenda. São mais de 37 mil pessoas que já experimentaram o Sinatagotas, com mais de 98% de satisfação. Isso é simplesmente incrível. Né mesmo? Faça já, como a Jaqueline, a Simone, a Vanessa, a Mari, a Jéssica e milhares de outras pessoas que já usam o Sinatagota e recomendam para você também. Aproveite agora mesmo, tá certo? O Sinatagota é um produto aprovado Anvisa. Nosso produto segue todas as normas e padrões de qualidade da Anvisa, sendo aprovado em todos os testes necessários. Olha que segurança incrível! Percebeu? Renove agora mesmo a beleza da sua pele e recupere sua autoestima. Você também merece ter uma pele maravilhosa todos os dias. Acredite, você pode! Ok! O seu Sinatagota contém três vezes mais ácido e alurônico do que cápsulas, te garante hidratação e sustentação, elimina as rugas, possui ação preenchedora e antiflacidez e estimula a renovação diária da pele. O Sinatagota é tão bom que tem garantia de resultados ou seu dinheiro de volta. É isso mesmo que você ouviu! Confiamos tanto na qualidade do Sinatagotas que garantimos resultados. Se em 90 dias após a compra você não perceber melhora na aparência da sua pele, devolvemos o seu dinheiro. Isso mesmo! Tenha resultados ou seu dinheiro de volta. Agarre essa oportunidade agora mesmo! Essa garantia é surreal, não é mesmo? Olha, antes de continuar falando sobre o maravilhoso Sinatagota, quero lhe alertar sobre alguns golpes de site falso na internet. Uns meses atrás, uma conhecida fez uma compra pela internet e essa tal compra não chegou até hoje. Coitada! Não é mesmo? Pense em uma dor de cabeça de ficar sem o produto e sem o dinheiro. Pois é, estou te falando isso pra que não aconteça a mesma coisa com você, viu? Veja que o link que deixei aqui embaixo, esse link é do site oficial, onde você comprará seu Sinatagota original com total segurança. E pra te dar ainda mais segurança, vou te responder as principais dúvidas que você poderia ter, como... Qual a fórmula? Composição do Sinatagotas. Transresveratrol, retinol, ácido hialurônico e vitaminas do complexo B. Como usar o Sinatagotas? Tudo o que você precisará fazer é ingerir 20 gotas pela manhã ou à noite, conforme sua preferência. Preferencialmente embaixo da língua. Nossa fórmula é ultraconcentrada. Sinatagotas é seguro? É totalmente seguro. O produto é 100% natural. O Sinatagotas tem aprovação da Anvisa? Sim, este produto é aprovado pela Anvisa. Com quanto tempo consigo obter os benefícios do Sinatagotas? É recomendado o uso por 3 meses consecutivos para obter os melhores resultados. No entanto, entre as 2 e 4 semanas já sente uma boa diferença. Onde comprar o Sinatagota com segurança? Apenas no site oficial, que indiquei aqui na descrição, você pode comprar o Sinatagota original e com segurança. Olha, depois de saber desse poderoso segredo, acredito que tu vai aproveitar agora mesmo essa oportunidade, não é verdade? Espero ter contribuído para a sua autoestima, e se essas informações preciosas te ajudaram de alguma maneira, clique no link abaixo agora mesmo. Até o próximo vídeo!